Bacana, bacana, Ângelo Costa da Express Car, nós estamos aqui na cidade de Rio de Fora no curso aqui com o nosso professor Marcel Dias e a gente vai mostrar um pouco pra vocês aí dos trabalhos que estão sendo executados no dia de hoje nós estamos aqui atendendo uma agência, tá? já estão fazendo alguns delivery aqui já isso está sendo bom, está sendo uma experiência muito boa pra gente aqui nesse curso, tá? eu estou trabalhando aqui, ó, nesse Exporte agora eu vou mostrar pra vocês ali, ó aí está o Cid, está trabalhando aí nessa lateral, tá? desse paralama aí vou mostrar aqui também o Fernando o Fernando está fazendo trabalho aqui nessa tampa traseira desse pituno o Anderley está trabalhando aqui nessa peça, nessa porta estamos aí, ó vive nos trabalhos ai o o o Obrigado.